Bom, mais uma vez, boa tarde, Leonardo da Resco, boa tarde, pessoal do CT, pessoal que está na escuta aí, boa tarde, bom dia, boa noite, a gente não sabe bem a hora que o pessoal vai ter a disponibilidade de assistir. Bom, tem mais uma oportunidade aqui, dessa vez uma apresentação da minha parte um pouco mais rápida, mas eu acredito que vai ser uma apresentação mais eficiente, por quê? Porque vamos falar de condomínios condominiais, e com certeza a gente vai trazer um grande case, um grande parceiro para estar dando sequência conosco aqui. A SDC, uma empresa que este ano, completando 40 anos, vai ter novidades ainda esse ano, quem sabe a gente apresente essa novidade aqui numa live junto com o pessoal do CT, isso é bem bacana, 40 anos é super importante, ainda mais num momento tão difícil de ter uma empresa no Brasil. Então, pode ser uma surpresa que pode ser para todos colocados aqui no CT, logo mais. SDC, como eu já falei em algumas apresentações, muitos devem conhecer, uma empresa fundada em 1981. O nosso DNA sempre foi presente, próximo dos principais parceiros industriais, montava uma tecnologia, mas a gente foi ver que no passar dos anos foi evoluindo, a infraestrutura de TI, desenvolvimento de hardware, isso é um forte muito nosso, né? Depois a digitalização de telefonia nos anos 2000, 2010, já começando a integrar grandes parceiros de tecnologias, computação de alta performance, soluções integradas de software, e com essas soluções integradas de software, com grandes parceiros de software, a SDC não teve como fugir de buscar parceiros também de tecnologia, de servidores super parrudos. E eu, na frente disso, conseguimos trazer os principais servidores, tecnologias, parceiros de VMS, de software, para agregar na nossa solução de hardware para os nossos parceiros. Então, eu tinha um hardware robusto, eu tinha os melhores parceiros de hardware, mas eu tinha que ter a confiança de parceiros de software para chegar a uma solução mais robusta e de confiança nos principais integradores. E foi isso que nós fizemos, tendo por trás aí o nosso portfólio de produtos, hardwares confiáveis. Bom, André, mas eu tenho outros hardwares confiáveis no mercado e de grandes nomes. Tenho, tá? Mas nenhum tem o que a SDC tem, que é a consultoria, os principais parceiros de software, entender a necessidade e aí sim customizar o servidor para cada tamanho de projeto. Assim, a gente não fica preso a servidores de prateleira e, de repente, superdimensionar o hardware de um projeto. Isso encarece muito. Então, nós tivemos toda essa preocupação e, pensando nisso, nós trouxemos isso para o nosso hardware. Hoje, um dos principais parceiros de hardware da SDC é a Supermicro, mas nós temos outros parceiros onde a gente consegue fazer um servidor e até mesmo chamar com a nossa própria marca SDC Surveillance, tá? Então, hoje eu tomo cuidado na hora de montar um hardware, processadores, storage, redundâncias, tudo dedicado para o analítico, com o facial, processamento, GPUs, como o André falou aqui da solução do Minus. Então, a gente toma todo o cuidado conforme a necessidade para customizar o servidor, tá? Então, aí, desenhado esse servidor, eu consigo colocar dentro de um integrador onde vai no cliente final e passo todo o nosso respaldo de garantia, pós-venda, o pré-venda, a consultoria, com a robustez do hardware, onde eu vou passar a bola. Falei um pouco rápido para não gastar o tempo do Léo, do Case. E aí, sim, esses servidores vão para o nosso cliente, para os nossos integradores, dando toda a confiança. E tudo isso eu conto com a parceria Supermicro, Asus, Intel, AMD, NVIDIA, na parte industrial, hoje muito forte no mercado, a de Vantec, a de Link. Com isso, eu consigo colocar servidores parrudos, 24 por 7, temperatura elevada, Surveillance, dentro de uma usina, por exemplo, né? E, com tudo isso, eu tenho vários integradores parceiros da SDC e clientes finais nessa tela. E, entre deles, nada menos importante, a Respo, que está aqui para falar do nosso... para falar um pouquinho, meus contatos, para falar um pouquinho de um case de condomínio em uma parceria entre a Respo e a SDC. Léo, está com você? Pô, está comigo agora, né? Bom, falar aí... Só subir sua apresentação. Obrigado, hein? Por nada, vamos lá. Obrigado eu, obrigado pela oportunidade, Silvano. De antemão, mando um abraço para o Christian também, para toda a turma aí que estou com saudades. Vamos ver se a gente consegue bater um papo, tomar um café, café com segurança, nesses próximos dias aí. E eu acho que nós estamos hoje num momento bacana aqui, falar sobre esse parceiro nosso, que é a SDC. Enquanto o nosso André está ali de staff organizando a apresentação. Você consegue subir por aí, André? Você quer que eu suba a sua? Ah, tá bom. Não, eu faço aqui, então. Eu achei que você ia subir. Ah, não. Gente, me desculpa, porque eu sou o mais... Faltei no treino. Falta treino na... Já subiu aí? Está todo mundo vendo já? Tá, tá, legal. Então, eu vendo aqui, belezinha. Então, tá. Desculpe aí o amadorismo, viu, Silvano? Eu não tenho essa sua... Né? Essa sua destreza em... Veio treinando esses dois anos, então... Nós estamos lá. Mas vamos lá. Essa parceria nossa, SDC e RISCO, ela surgiu aí há dois anos atrás, quando a RISCO resolveu ampliar os seus negócios para a área de monitoramento, né? Resolvemos montar uma central corporativa de monitoramento. É esse case que eu quero apresentar para vocês, né? Um pouquinho... Eu vou falar um pouco a respeito do... De onde a gente está, quem nós somos aí, daqueles que não conhecem, né? A nossa história, nós começamos aí em 2008. A parceria entre eu e Fernando, o grande Fernando, deve estar lá no Mato Grosso. Todo mundo está longe, viu, Silvano? Eu estou aqui em Montevidéu e o Fernando está no Mato Grosso. Nós estamos aqui prestigiando o CT. Bom, hoje a RISCO, ela atua fortemente a nível nacional no Brasil e também temos aí cases hoje que mantemos há mais de seis anos no Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina. E hoje exatamente estou falando do Uruguai, estou voltando depois de 35 dias aí aqui num case e montando os processos e montando uma estrutura do CTPET para um cliente nosso. Bom, devido a essas apresentações, vamos falar um pouco a respeito do nosso case aí junto à SDC. Bom, a RISCO, ela foi montada, como eu disse, a RISCO Monitoramento, né? Hoje a gente saiu de RISCO Consultoria e hoje só trabalhamos o nome RISCO, né? Por que disso? Porque a ideia do monitoramento, ela nasceu há quatro anos atrás, mediante as solicitações de clientes corporativos nossos que não queriam e não tinham o objetivo de montar centrais de operações dentro dos seus cases e queriam terceirizar esse tipo de serviço. Pensando nisso, nós desenvolvemos uma solução voltada a condomínios corporativos. Hoje nós monitoramos também condomínios residenciais e outros condomínios, né? Mas ativamente a maioria hoje, posso dizer que 80% hoje dos clientes que nós hoje monitoramos são condomínios corporativos e são empresas, né? Vamos dividir isso em dois pontos aí. Então, hoje lá, a RISCO Monitoramento, ela trabalha hoje com dois servidores da SDC, né? Nós estamos hoje com 1.241 câmeras operativas dentro dessa operação. São 112 contas de monitoramento. Veja bem, o número parece pequeno, para dois anos sim, mas nós estamos falando de 112 contas de clientes corporativos. Nós não estamos falando de casas, não estamos falando de casa-residência, nós estamos falando de contas um pouco mais robustas, né? Então, hoje nós temos aí em torno de 102 contas operantes hoje. A operação lá, nós chamamos de uma operação intensa, né? Ou seja, 24 por 7, né? E as operações analíticas em todo o sistema, ou seja, em todas as câmeras, elas têm operações analíticas de vídeo, né? Hoje, os condomínios que nós monitoramos hoje, eles são integrados e também tenho condomínios hoje, por exemplo, que eu tenho clientes que têm aí quatro, cinco sites e que integram a sua segurança. Tenho clientes com mais sites que integram a sua segurança dentro dessa estrutura. E hoje nós montamos uma estrutura integrada junto a eles. Nós não ficamos dentro dos sites, mas mantemos esse serviço para eles dentro do processo. A nossa central de operações, hoje nós montamos uma estrutura totalmente auditável, porque para o cliente ter essa confiança, para o cliente poder ir, conhecer e buscar. Ele tem todo o acesso a todo o processo, para que ele possa entender como está funcionando todo o mecanismo. E por que eu falei da questão de segurança? Porque quando nós pensamos em montar esse projeto, nós buscamos a maior segurança possível. Não somente nos hardwares que nós íamos instalar na central de monitoramento. Mas também, uma coisa que é importante e que eu gostaria de deixar registrada, é a questão do pós-venda e da parceria. Todos aqueles que apoiaram a gente, inclusive nós vamos hoje falando da SDC, vêm nos apoiando nesses dois anos. Eu tenho uma estrutura hoje que eu posso falar que a gente nunca teve um problema de queda da central. Nós nunca tivemos um problema onde os nossos servidores pararam repentinamente por falta de prevenção, de manutenção preventiva ou por falta de qualquer tipo de situação dentro do hardware. Isso eu posso afirmar para vocês. Nós estamos aí dois anos operando, um pouco mais. Fizemos um piloto de quatro meses para subir a central antes de vender comercialmente, essa central antes de pôr ela comercialmente para funcionar. E hoje os hardwares que nós temos hoje da SDC, com essa parceria, eles são praticamente o cérebro e funcionam de forma estratégica dentro do processo e com uma confiabilidade muito grande. Hoje, esses servidores que nós trabalhamos, eu trouxe alguns dados aí para aqueles que possam entender o que funciona. Esse é um rack estruturado que está lá, que é onde está a nossa estrutura. E hoje, toda essa operação, por causa da questão dos double checks que a gente colocou e também da estrutura que nós temos de segurança, junto com os servidores, só tenho a dizer que a gente tem uma confiança muito grande. Mas, além disso, como eu disse já atrás, não sendo redundante, o que mais me chama muito a atenção hoje em trabalhar com a SDC e que me deixa muito tranquilo em trabalhar com a SDC é a questão do pós-venda também. Eu sempre tive respostas muito rápidas do time da SDC, muito rápidas. No começo, toda operação, quando você está montando uma operação robusta dessa, você precisa de apoio, você precisa de estrutura, você precisa de pessoas que estejam integradas com você ali para que não te deixem na mão. Falando em português muito claro aqui. E o André e o time dele, desde o começo, desde quando nós começamos a desenhar esses servidores customizados, onde ele teve com a gente lá na empresa, ele foi, ele entendeu qual era a nossa proposta, ele conseguiu dimensionar servidores para um futuro, que isso foi importante. Nós não pensamos somente naquele momento, mas os servidores foram projetados para atender a uma demanda e quando você projeta um tipo de equipamento, você também fica naquela lacuna ali de, poxa, será que isso realmente vai conseguir atender? Será que realmente vai, ele vai cumprir com o que ele está me prometendo? E o que eu tenho hoje para registrar aqui nesse bate-papo nosso é que realmente tudo o que foi vendido foi comercializado pelo André, pelo time da SDC. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui a gente tem mais de 20 minutos para bater papo aqui ainda, né? Hoje a gente vai alongar aqui a conversa. Tá. Você falou aqui a respeito de que, do suporte, como foi, que foi legal e tudo mais. Muito bom. Eu queria que você explanasse um pouco sobre o efeito disso. Porque uma coisa é falar, ah, eu precisei do suporte, eu tive, foi pontual e tudo mais, né? A gente sabe que nem todas as empresas dão suporte, a qualidade, a velocidade e tudo mais. Você que está lá na ponta, como centro de monitoramento, como integrador, como o cara que está na frente do cliente lá, que tem que dar justificativa, explicação, se a coisa não estiver funcionando, ou se precisar de uma imagem e não tiver imagem. Qual o efeito, caso isso não aconteça? O efeito primeiro é a descredibilidade, né, Silvano? Você, aqui na ponta, quando a gente fala de segurança, que presta um serviço voltado à questão do monitoramento, e quando você leva esse serviço para condomínios corporativos, onde você tem uma linha, uma margem de erro que você é bem menor do que, não desmerecendo outros tipos de case, mas o mundo corporativo é um pouco diferente, porque ali a gente está envolvendo muito dinheiro, está envolvendo muita condição, inclusive condição de imagem desses clientes nossos. Hoje nós monitoramos dentro desses nossos cases, dentro desses condomínios corporativos, lugares altamente complexos, com muito valor agregado, principalmente muito valor de imagem, né, quando se fala aí de condomínios, por exemplo, que comercializam e industrializam proteína animal, quando se fala referente a condomínio voltado ao ramo alimentar, né, então, primeiramente, imagem, se você não entrega a imagem mesmo do cliente perante a isso, se ele precisa daquela informação e se você não tem essa informação, altamente você é descredibilizado no processo e aí vem desencadeando uma série de problemas aí, né, que primeiro a tua imagem, né, perante ao mercado, isso corre muito rápido, né, então, e daí para frente problemas são muito grandes, até problemas processuais, porque você acaba assinando contratos do tipo de serviço que você vai prestar e do respaldo que você vai dar, não sei se eu respondi a pergunta, mas basicamente são fatores como esse, que caso você não tenha uma estrutura robusta e não tenha uma, e não consiga transmitir uma credibilidade para o seu cliente, você pode sim ter problemas nesse sentido. Legal. O que você teve de demandas, por enquanto? O que você usou aí? Fora pedir mais desconto, porque o André é jogo duro, né, na compra de novos equipamentos... Você precisa me ajudar, Silvano. Como assim? Desculpa, cortou aqui. Por exemplo, desde que vocês começaram, você com certeza precisou do apoio deles em alguns momentos, né? Sim. Quais foram as necessidades? Eu acho que eu posso... Legal. Eu acho que eu só vou brifar um pouquinho aqui, Léo. Falando em geral, viu, Silvano? Acho que essa pergunta é muito boa, porque esse é um dos diferenciais também da SDC, independente do case que nós estamos falando aqui, da vertical, que nós estamos falando de condomínios corporativos, mas não. A SDC, além de ela entender o projeto do integrador, tá? Em parceria até, se o integrador já com o cliente final, a gente se envolve diretamente, a gente gosta de entender por causa de saber da consultoria. Acho que um dos diferenciais que a gente faz também, e que essas pessoas pedem também um pouquinho, além da confiabilidade e credibilidade, entrar no momento do POC, participar do projeto. Pô, pessoal, vou entrar como, além de um parceiro, entrar como um sócio, né? Emprestar servidores pra aquele momento do POC, de fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um dos pontos que a gente apoia, né, Léo? Sim. E que aconteceu, né, também, né? Sim, sim. Tivemos passagens como essa de apoio, principalmente no início, né, André? É, todo o início da operação é muito complicado. Até você conseguir ajustar toda essa estrutura e conseguir pra seguir em frente, é complexo isso. Todo mundo tá assistindo aí. Visitas conjuntas. Visitas conjuntas, como o que entregar, como entregar, e realmente é aquilo que eu comentei no início da nossa conversa. É o, além de, depois de entregar, é o pós-venda, né? É, pra você realmente ter certeza que aquele cliente seu tá satisfeito com aquela tecnologia, né? A gente pode citar, por exemplo, o próprio, um condomínio corporativo que a gente fez em Ribeirão Preto, que é o CT Segurança. Desculpa, o Centro Profissional Ribeirão Shopping. Já vendi, viu, André? Depois você... O CT Segurança também é um case nosso da SDC. Também é um case. O Centro Profissional Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, né? Nós desenvolvemos um projeto em parceria. Lá foram 230 pontos de câmeras, né? E os servidores SDC. E o pessoal ficou muito satisfeito. Nós conseguimos entregar em parceria, né? Lá foi um projeto consultoria. E junto com a SDC e com os outros parceiros, a gente conseguiu trazer um case que hoje ainda é um dos mais atualizados dentro da região de Ribeirão, né? É, legal. E esse condomínio, esse condomínio aí de Ribeirão, na verdade, a gente tem num todo. É um case muito legal, porque a gente participou não só do armazenamento das câmeras, como participou também controle de acesso, né? Os video walls, a sala de monitoramento. Então, por um todo, esse condomínio aí corporativo é um grande case entre o RIS e o SDC também. Qual o impacto para quem está na ponta lá no monitoramento, quando você fala de diferentes sistemas, por exemplo, controle de acesso e o armazenamento proveniente dele, um sistema de VMS ou até, eventualmente, um BMS? Bom, qual que é o impacto disso lá na frente? Bom, vamos tentar buscar uma palavra, vou buscar um exemplo aqui, Silvano. O impacto dentro desses diferenciais, quando você tem uma estrutura dessa dentro de uma central de monitoramento, é grande, porque você precisa ter essas ferramentas integradas, precisa ter essa estrutura bem planejada, bem organizada, para poder atender de forma pronta dentro do processo. Por exemplo, a gente tem condomínios, condomínios corporativos, que nós, falando um pouco de controle de acesso, buscamos a abertura e o fechamento de depósitos de agroquímicos. Então, por exemplo, é um local que você não consegue errar. Você não tem como você falar, você falar, olha, eu estou deixando de abrir um depósito, eu estou deixando de fechar um depósito, por causa que eu não tenho uma estrutura para atender, ou esse processo é falho, ou esse processo deu qualquer tipo de erro ou falha. Então, isso lá na ponta tem um impacto muito grande. Não sei se eu consegui explicar aí, mas eu vou dar um exemplo prático da nossa vivência aqui. Como nós estamos muito voltados ao agronegócio, esse é um outro desafio dentro dos equipamentos e dentro dos sistemas que a gente utiliza. Porque o agro, muitas das vezes, ele não está dentro de uma região onde você tem infraestrutura, onde você não tem estrutura suficiente, limpeza, organização, condições climáticas para poder manter máquinas saudáveis dentro daquele processo. E, por exemplo, se você pegar hoje fazendas, hoje, que na realidade não são fazendas, são agroindústrias, nós estamos falando aí de fazendas hoje com 20, 25 mil hectares, e é onde você monitora esses centros agrícolas, que são centros corporativos agrícolas, lá você tem todo tipo de interpédio climático. Inclusive, por exemplo, você tem... E você trazendo um hardware desse para lá, para dentro, a gente tem hardwares trabalhando nesse formato, onde você consegue dar segurança, porque você vê que o sistema não para, o sistema está ali, ele foi preparado para aquilo. Pegando um pouco da cancha do que o André acabou de falar a respeito da customização desses servidores. É um diferencial isso. Eu vi, por exemplo, eu tenho case onde a gente trabalhou junto, alguns clientes, que não optaram, não posso abrir, mas não optaram no final para não abrir. Eu acho que é importante falar isso, André. E eu, acompanhando anos depois, eles tiveram um problema, porque optaram por uma outra estratégia, que não foi essa questão da customização. Enfim, eu acho que é importante frisar isso. Então, essa consultoria, esse envolvimento por parte da indústria, ele é fundamental para que você entregue um produto lá na ponta, como o Silvano disse, se lê lá no produto, na ponta que realmente faça o diferencial. Quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de segurança, a gente tem que errar, é humano, mas a gente tem que buscar o mínimo possível de erros e falhas nos processos. Silvano, quando o Léo comenta aí de não dar certo, optou por uma outra estratégia, é que isso não quer dizer, eu posso até dar um tiro do pé, não estou falando que o servidor SDC é o melhor que tem. Eu acho que todos podem ter um problema ou outro, mas o importante é o pré-venda e o pós-venda. E no pré-venda, a gente tem um diferencial de entender e de ser parceiro dos principais VMS, dos principais softwares. Então, quando o integrador traz para nós, independente até se vai comprar, nesse caso, nem comprou o servidor SDC, mas a gente deu a consultoria. O que acontece? A gente entende que aquele software, ele necessita de um processador específico, com o clock muito alto, os cores, não é multi-trade, então, de repente, não vai utilizar. Mas esse software, ele precisa de muito armazenamento, mas na hora que eu faço um volume RAID, o RAID 5 não atende, eu preciso de um RAID, eu estou falando tecnicamente, quem é técnico vai entender, mas eu preciso de um volume que seja um RAID 6. Então, esses detalhes fazem muita diferença numa customização, numa confiabilidade e até numa credibilidade daquele RAID específico para aquela aplicação, do que você, de repente, gastar duas, três vezes mais no servidor, parrudo, bonito, show de bola, mas que ele não entrega o que o software necessita. Então, essa preocupação, não só eu, como o meu time está preparado para entender e dar essa consultoria, acompanhar qualquer integrador, o que nós fizemos com a Resco, e, de repente, tem pessoas que não tem jeito, não, vou por esse caminho e, às vezes, erra. Existe um detalhe muito importante nisso que você falou agora, uma característica, porque isso foge um pouquinho ao domínio comum, que existem características extremamente específicas, porque computador não é tudo computador. Não. O servidor não é sempre servidor. É, nenhum é. Na verdade, não é disso. Então, por exemplo, a gente tem um conhecimento global, geral, que é válido, que, por exemplo, se eu vou usar um computador para um pacote office, um computador médio já vai me atender muito bem. Se eu vou trabalhar com imagem, com AutoCAD, eu tenho que ter um computador robusto, com uma boa placa de vídeo. Se eu vou ter um servidor de dados, eu tenho que ter um computador com processamento legal, com uma ótima placa de rede, com bastante armazenamento. Se eu vou ter um computador... Virtualização, memória. Tudo isso tem diferença. Mas, mesmo assim, é importante que, mesmo dentro desses microambientes, há diferenciação. Então, por exemplo, aí eu vou traduzir da minha forma aqui para o português do Silvano, o que o André estava falando aqui a respeito da configuração dos equipamentos. Então, você tem lá uma placa de vídeo. Ok, você tem mais de um modelo de uma placa de vídeo. Então, cada modelo de placa de vídeo, você pega um modelo, por exemplo, desses que têm RTX. É lindo para jogar Minecraft, mas eu não sei se vai ter a configuração adequada para um processamento de um VMS. O tipo de matemática que o VMS tem que explorar. Eu vou um pouquinho mais além, Silvano. Perfeito. O outro ponto, só pegando uma cancha do que o Silvano está falando, além dessa questão de você pensar na solução, na ponta, de o que vai monitorar ou do que vai processar, você também tem a questão, como eu disse, do ambiente. São muitos fatores que também, hoje, essa consultoria é um diferencial. Como eu coloquei agora há pouco, você levar uma máquina para dentro de um escritório corporativo, onde você tem toda uma infraestrutura de energia, ótimo. Agora, quando você leva para um outro desafio, uma outra pegada, por exemplo, sites corporativos ou sites industriais, é uma outra pegada, é uma outra realidade. Lá você tem oscilação de energia, lá você tem uma série de condições que exigem do hardware uma boa, um bom hardware num hardware montado. Então, não é somente o que você tem dentro, mas também pensar numa... Não sei se eu fiz entender, mas eu até deixo o André falando um pouco sobre mais sobre isso aí, sobre essa consultoria que ele deu para a gente. Eu acho que é bem isso daí, tá? Está saindo minha voz? Parece que está dando um... Sim. É bem por aí. Essa consultoria, dentro da gente, o Léo citou em vários cases deles aí corporativos com usinas, Silvana. Não tem como, dependendo, ah, mas é na usina, vai estar numa sala controlada. cara, a gente já teve servidores e usinas e está em salas fechadas e ter poeira de pode de cana, de cana de açúcar, melado, um monte de coisa. Então, a gente tem que entender todo esse envolvimento porque hoje, por exemplo, a SDC, não só os servidores dedicados para essa parte mais de TI, mas, como eu falei lá na frente da apresentação, nós temos computadores fanless, computadores industriais, sem partes móveis, ventilação forçada, através de filtro. Então, a gente entende tudo isso daí, pô, se eu preciso de um servidor parrudo, sem parte móveis, pô, eu não posso fazer um servidor com várias gavetas e SSDs de 2T, vai ficar, pô, vamos levar a máquina lá para cima, mas isso não vem o caso ou o valor da máquina, vem o caso, o valor daquela aplicação, do que, o diferencial que ela está fazendo naquele projeto. Então, isso tudo faz diferença e muita diferença. Então, a gente toma todo esse cuidado, você citou aí também, a gente tem um grande case de condomínio corporativo, onde todos os servidores são em virtualização. Hoje, virtualização não é uma coisa trivial para qualquer empresa fazer. Hoje, a SDC tem pessoas certificadas com virtualização em nível internacional. Então, você tem que pensar numa máquina dedicada para aplicação de virtualização, onde vai atender todo aquele bem complexo a solução. Então, a SDC toma muito esse cuidado, Silvano. Esse é um dos diferenciais e a gente não abre mão. Tá, explorando um pouquinho o que você acabou de falar de virtualização. O que é a virtualização e a aplicação dela? Então, na verdade, vou que nem você, vou fazer uma maneira aqui rápida e fácil. Hoje, quando falo em virtualização, lá atrás a gente tinha soluções que a SDC fornecia. Vamos fornecer cinco servidores aqui para uma aplicação legal. Hoje, não é que agora vamos fornecer uma única máquina que vai fazer o papel dos cinco servidores. Não. A gente continua agregando valor, mas a gente fornece um servidor onde eu consigo virtualizar dentro daquela máquina através de um VMware ou de um software proprietário. Tem aqueles cinco servidores que eu vendi para cinco aplicações, eu consigo ter dentro dessa máquina cinco máquinas virtuais rodando cada um com o seu aplicativo dedicado. Então, só que eu vou dividir o quê? Vou dividir clock, vou dividir clock, além do clock, os cores, os threads, as memórias e aí vou virtualizar uma máquina onde qualquer um pode ter acesso numa máquina local. Mais ou menos isso, tá? É mais complexo, tá bom? A gente pode fazer uma apresentação dedicada para isso. Basicamente, a gente vai pegar uma máquina simples e fazer ela rodar, até um tablet se bobear, fazer ela rodar a parte de carga mesmo, de processamento num outro computador que vai ter a configuração necessária para rodar como se fosse um computador local. Perfeito. Legal. A grande vantagem disso, não sei se a Resco já está usando, senão tem que correr atrás para usar, né? Eu sou fãzaço da questão de virtualização, o André sabe? É justamente o fato de eu poder rodar isso em aplicativos e equipamentos até, às vezes, meus obsoletos, né? Aproveitar o legado do cliente muitas vezes, mas também muito importante é aquela velha história. Está rodando no ambiente virtual, deu problema na máquina, pega ela, põe o outro, faz login de novo, que está tudo lá. Uma nova imagem. Pronto na mão, facinho, né? Está numa máquina centrada, é isso aí. Isso é bem legal mesmo, muito bacana, cara. Bom, consideração final, meu amigo Leonardo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, é muito bom falar de bons parceiros, e eu queria agradecer o convite do André, o convite seu, Silvano e de toda a turma aí. E, assim, gostaria de registrar essa robustez e principalmente essa pós-venda que o time da SDC ele traz para o ambiente comercial. A gente sempre, quando a gente conversa nos nossos bate-papo, né? Há anos atrás, antes desse Covid, a gente sempre falava sobre a questão da profissionalização, do mercado de segurança e principalmente das pessoas que estão dentro do mercado, estão comercializando seus produtos e serviços e entregarem realmente lá na ponta, né? Lembra que a gente conversou disso em Ribeirão, Silvano? Lembra desse bate-papo nosso? E, assim, eu vejo hoje isso muito na SDC. Eu estou aqui não somente pelo convite, pelo André, mas, assim, colocando a nossa marca junto com a dele aqui para validar esse pós-venda, né? Isso é importante. E, realmente, eles entregaram o que eles prometeram para nós. Hoje, como vocês puderam ver aí, eu coloquei alguns dados sobre a nossa operação e eu tenho uma operação redonda, uma operação confiável que eu consigo colocar o que eu vendo para o meu cliente lá na ponta. Obrigado. Fantástico. Andrézão, quem quiser falar com você, com a SDC, como é que faz? SDC.com.br ou, então, direto no meu arroba SDC nos canais ou direto no meu e-mail. Estava dando a apresentação aí. Se voltar um pouquinho o vídeo para trás, tem os meus dados. Abotejo arroba SDC.com.br Fantástico. Muito bom. Bom, deram um show. Muito obrigado aí. Bom, estendemos, hein? Devemos uma... Entendemos, mas está tudo bem. Já chegou o Anderson já também para aí. Mas foi muito legal, muito legal mesmo porque o conteúdo dava para aí mais meia hora, mais uma hora fácil aí, né? Ainda mais com pessoas que estão gente boa. Então, obrigado, Leonardo. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Valeu, Léo. Logo mais. Obrigado. Um abraço. Boa sorte, Anderson. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.